Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesse dia 1º de novembro, não esqueçam, Bom, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, vamos juntos fazer a respiração da vida. Mas quem ainda está dormindo, lembrando sempre, assim que se acordar, façam também a respiração da vida. Vamos lá, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, Ou seja, mudando de plano, daqui da terra, para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que se acordar, Começar a fazer a respiração da vida, ou seja, clamando o nome do nosso Senhor, amém? E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o que imordou Espírito dentro de nós, Aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim vocês lerem. Ezequiel, capítulo 1, do 1 ao 3, 15. Hebreus, capítulo 3, salmos 104, do 1 ao 23. E provérbios 26, 24 ao 26. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, Porque só é através do Espírito, que Deus pode dar a sua revelação, Para cada um de nós, na sua palavra. Louva-se a Deus. E, o Senhor já tem falado conosco, né? Podemos continuar, sim, no livrinho que estamos desfrutando. Aqui o título é, Quem tem ouvidos, ouças lições de Pérgamo e Tia Tira, em Apocalipse. Graças ao Senhor. E hoje, dando continuidade, né? Vai falar sobre... Ontem falou sobre Jezabel, né? E hoje vai falar sobre a continuidade, né? A solidão e o desabafo de Elisa. Versículos para a hora a ler. Hoje é... Primeira Rícez, capítulo 19, né? Que é a história de Elisa, do Monte Aurebe. E o 4, ele diz... Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio a sentar-se debaixo de um cimbro e pediu para si a morte e diz... Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do cimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe diz... Levanta-te e come. Elias estava muito fraco, né? Trazendo para a nossa experiência. Muitas vezes, nós estamos fracos. E precisa Deus mandar alguém, um anjo, dizer... Levanta-te, come, come da minha palavra e vai às ruas. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Louvá-se a Deus. E... Continuidade, o Senhor vem se falar hoje aqui... Que todo governante tem medo do povo. Mas o povo não apoiou Elias naquela conjuntura. Depois de ter visto a grande maravilha que foi a demonstração de que Jeová é Deus e não Baal, o povo deveria seguir Elias e apoiá-lo como profeta do Senhor. Ó Senhor Jesus, contudo, ninguém saiu em sua defesa. E sabe o que aconteceu? Elias fugiu para o deserto. Assentou-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte. Ó o que eu li agora, né? Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma. Pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse... Levanta-te, ouça novamente. Levanta-te e come. Senhor Jesus, amados irmãos, amados irmãs de ouvinte. Elias começou, comeu, bebeu, aliás, ganhou força, caminhou 40 dias e 40 noites. E foi até o Monte Horeb, que é o Monte Sinai, onde Deus apareceu a Moisés. Vocês estão lembrados, né? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor. O que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubando os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. E eu fiquei só e procura-me tirar minha vida. Elias estava sentindo-se ameaçado, porque Jezabel, que queria matá-lo, sentia-se só, pois o povo não o apoiava, mas estava em cima do muro. Aí é onde está o perigo. O muro, lembrando sempre, amados irmãos, amados irmãs e ouvintes, o muro, esse muro é de Satanás. Não podemos estar no muro, temos que estar do lado do Senhor, amém? Num momento tão difícil, ele não contava com o apoio de ninguém. Isso pode acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes podemos nos sentirmos só e não ter ninguém que nos apoiar. Aí nós podemos fazer o quê? Em vez de se voltar ao Senhor, nós vamos questionar. Isso é muito ruim. Vamos voltar ao Senhor. Depois do desabafo de Elias, Deus lhe diz, sai e ponte neste monto perante o Senhor. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, O que faz aqui, Elias? Respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubando os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procurando tirar-me a vida. Elias se preocupava com o quê? O reino de Deus. E lutava por ele. Mas, ao se sentir só, ficou o quê? Muito desanimado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pensamos que estamos só e ficar desanimados. E a tendência qual é? Nós desistirmos de seguir o Senhor. Amados, mas nesta manhã, podemos estar desanimados sim, mas vamos confiar que o nosso Senhor pode nos revigorar e nós seguirmos até a sua volta. Louvá-se a Deus. E aqui ele diz, Com o fim de encorajado, o Senhor lhe declarou as seguintes palavras. Também concevei, Oh Deus maravilhoso. Também concevei em Israel sete mil, sete mil, todos os joelhos que não se drobaram a baal. Toda boca que não, beijou. Tomas irmãos, tomas irmãs, não se preocupe. Deus sempre tem os dele aqui na terra. Na história, amados irmãos, e amadas irmãs e ouvintes, do povo de Israel, do povo de Deus, aliás, sempre existe alguns que se posicionam por ele. São esses comprometidos. A palavra-chave, comprometidos e engajados, os quais podem chamar de fiadores de Elias. Pois tem o seguinte pensamento. Se Elias morrer, nós morreremos juntos. Isso é fidelidade. Esse é o espírito dos que vivem a realidade da igreja em Filadélfia. Pessoas totalmente, uma palavrinha, totalmente comprometidas com o Senhor. Bem, esse é o ponto-chave. Eu e vocês, está completamente comprometido com o Senhor. Não vamos temer o inimigo, porque o inimigo já está, não foi não, ele já está derrotado. Amém? Louvai-se a Deus. E lembre-se, amado leitor, quem toma a liderança da obra de Deus, pode às vezes sentir só, mesmo tendo demonstrado ao povo que Baal não era Deus, e sim, que é o Senhor, é Deus. Elias não teve apoio popular. Ninguém saiu em sua defesa, quando Jezabel ameaçou matá-lo. Mas, graças a Deus, havia, amados irmãos, um remanescente, ou seja, um grupo de pessoas que não se drogou a prostituição e a idolatria. Senhor Jesus, que o Senhor tem misericórdia em cada um de nós, e que eu e vocês possamos ser irmãos e irmãs, que não temem as investidas de Satanás. E eu escrevi um pontinho para nós. Eu escrevi o seguinte, amados, muitas vezes, o inimigo pode colocar na nossa mente que não vale a pena seguir ao Senhor. Aí vem o que? Os questionamentos. Ninguém quer me ajudar. É nesse momento que muitos de nós se sentem só, mas lembre-se, Deus sempre tem aqueles que se posiciona por Ele, levando a salvação a todas as pessoas, ou seja, fazendo a sua vontade. Louva-se a Deus, que o Senhor tenha falado aos vossos corações e que vocês que estão ouvindo possam dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Amém? Louva-se a Deus, irmãos, irmãs e ouvintes. Nesta manhã, lembre-se, Deus está falando aos vossos corações. E se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Uma frase, um versículo, alguém está precisando dessa frase ou este versículo, para ser liberto do cativo de Satanás. Que o Senhor possa nos ajudar constantemente. Amém? Agora, é preciso eu e vocês estarmos comendo da sua palavra. Vamos emergir na palavra profética. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim!